O Igor e a Marina, que vem de Kepka e Terra Bramford, Final Fantasy de Cidia. Que chãozinho lindo. Na verdade, eu esperava mais destruição. Kepka, o que você pretende? Me perdi seus poderes. O que você está falando? Você não se lembra? O seu poder, você perde controle, destrói coisas, machuca seus amigos. Você se diverte comigo. Você é a destruição espiritual. Mentira! Eu sou diferente de você. Eu tenho amigos e devo proteger-os. Já acabou? Com a missade, que coisa chata. Achuca. Venha comigo. Vamos destruir tudo. Eu tenho amigos. 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 Não! Eu encontrei um futuro ao qual eu quero proteger. E devo vencê-lo para que ele exista. o que ele existia. Então. Vamo brincar. Com o seío. Com-seío. 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 Con-seío. Com-seío. 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 Não! A esperança de todos não pode ser descrida assim! Quando você existir, eu tenho que existir! Eu odeio! Ondeio! Ondeio! Você! Ondeio! Por mais que eu venho seja, o bastante foi comigo e com as fólias! E essa força, com certeza, se juntarás para o nosso mundo do Foguim, para que um dia, vocês venham com isso! Oh! Será que não? Aê! Palmas para o Igor e para a Marina! Palmas para o Igor e para a Marina!